Bairro Alto Bairro Alto Não acaba a primavera Por morrer uma andorinha Não acaba a primavera Canoa Conheces bem Quando há norte pela proa Quantas docas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Canoa Por onde vai Se algum barco te abarroa Nunca mais voltas ao cai Nunca, nunca, nunca mais Quem quer quentes e boas Quentinhas Estalar em cinzentas Na brasa Quem quer quentes e boas Quentinhas Quem compra leva mais calor para casa Parecem bandos de pardais A solta Os putos Os putos São como índios Capitães Da malta Os putos Os putos Mas quando a tarde cai Vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta E ouvem-no a falar Do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens No castelo Põe o cotovelo Em alfama Descanso o olhar E assim Despaço o novelo De azul E mar À ribeira Encosto a cabeça À almofada Da cama do tejo Com lençóis bordados À pressa Na cambraia De um beijo Lisboa Menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são as colinas Farina Pregão que me traz à porta Ternura Cidade a ponto luz Pomba branca Já perdi o teu voar Naquela terra distante Toda coberta Pluma Criança Pomba branca Pomba branca Pomba branca Já perdi o teu voar Pomba branca Na terra distante Na terra distante Pomba branca 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 Pomba branca